Se ouve distante um berrão Se avista na estrada boiado Ei, boiadei, saudade de sua amada Ei, boiadei, saudade de sua amada Lá vai o boiadeiro, cortando serras e serras De pago em pago zodão, distante de sua terra Boiadeiro da planície, da poeira e das estradas Na noite de lua clara, canta esta linda toada Se ouve distante um berrão Se avista na estrada boiado Ei, boiadei, saudade de sua amada Ei, boiadei, saudade de sua amada Só quem foi a que conhece a vida de boiadeiro No galpão faz a pousada Reunindo os berrantês, lembrando de sua amada Palpita seu coração Pra disfarçar essa amada, canta esta linda canção Se ouve distante um berrão Se avista na estrada boiado Ei, boiadei, saudade de sua amada Ei, boiadei, saudade de sua amada Seu destino é como o vento Que percorre a colina Quando a noite escura passa E o sol abre a cortina Boiadeiro se levanta Põe o gado na rotina Com saudade ele canta A canção de sua sina Se ouve distante um berrão Se avista na estrada boiado Ei, boiadei, saudade de sua amada Ei, boiadei, saudade de sua amada Ei, boiadei, saudade de sua amada